Olha que parada louca, uma vez, o Facção Central foi fazer um show lá no Heliópolis, lá na rua da Quermesse, lá na Lagoa, e aí a gente foi ficando, a gente ficou numa escolinha, a gente ficou como se nosso camarim fosse essa escolinha, era um ozen, a gente ficou lá. E aí a madrugada foi indo, a madrugada foi indo, e no final só sobrou eu e o Facção. Aí o Dundum e o Eduardo falaram para mim, vamos junto, Rude, você canta uma, nós canta uma. E assim a gente fez o show. Cada um tocando um, aí o Edson virando. E ali eu percebi que a gente se identificava muito e talvez, na verdade, seja uma diferença só da forma de fazer o rap. Como diria um comercial de achocolatado, existem mil maneiras de fazer e invente uma. Pode crer. Pô, eu percebi que a gente tinha um jeito diferente de fazer, mas em muito a gente se identificava. Todos esses grupos que você disse, eu me identifico com eles, tenho amizade com eles. E, na verdade, eu percebo que a gente vem da mesma luta, os mesmos desafios. Tentar fazer a nossa música chegar ao nosso público. Uma música que era contra mercado, contra muita coisa em nosso país, que botava dedos em feridas, que muitos não queriam que essa ficha caísse para o povo, e a gente se identificava. E o possemente, você vê, muitas vezes, pessoas nos cobraram por músicas mais, digamos, agressivas. E, na verdade, a gente sempre esteve focado em falar do próprio hip-hop e de mensagens positivas para o nosso povo. Sim. E anos depois, muitos anos depois, praticamente, você vê, a gente pensa que ninguém está nos vendo, que ninguém está observando. E, praticamente, 30 anos depois, a África Bambata veio ao Brasil e nos instituiu uma entidade, a Associação Cultural e Educacional Posse Mentes Zulu. Então, para nós, assim, foi uma resposta, um resultado de um plano feito por nós. E você vê, que nem a versão samba de Sou Negrão, que eu gravei com a Alessi. Quando a gente gravou a versão do Posse Mentes Zulu, da Bombinha, a gente até tentou usar um sample de samba, e eu me lembro que o Kleber falou, vamos fazer só nos beats pesados, eleitores, vamos samplear o Chocolate Milk, que vai ficar bom, Rúdio. Depois, se um dia você fizer um disco solo, você faz essa outra versão. E, no tempo, eu já estava cansado de cantar ela no samba da Minha Quebrada, todo mundo já conhecia ela daquela forma. Pode crer. Mas você vê, realmente, o raciocínio foi correto. Aham. De que o Posse Mentes Zulu era uma coisa e o trabalho solo do Rapping Hood era outra. Pode crer. E, assim, para mim, eu fico feliz que o trabalho foi, aconteceu. Até hoje, nós estamos juntos. Você vê, você olha lá no Anhangabaú, quando eu vejo aquela fita do 300 Anos de Zumbi, eu e o Johnny Magrelin, dançando e cantando o Sol Negrão ali. Pô, ali a gente estava com 23 anos, cara, de idade. Eu tinha 23 e o Johnny 20, cara. É, era um ano mortal. Sim, mano. E era um momento mágico para nós. Viver aquele momento, aquele tempo, a gente ainda não tinha lançado a música. E foi um estouro. E a gente só pode agradecer, cara, a oportunidade que Deus deu para a gente de fazer parte dessa geração de rappers, de estar ali no Vale do Anhangabaú. Pô, ali, às vezes, eu assisto, no momento racionais ali, cantando Fórmula Mágica da Paz. Estamos eu ali, o Dexter ali, junto com eles no palco ali também. Brau de trancinha, agasalho da Adidas. Tá ligado? KLJ, de cabelo black. Você olhou e falou, caralho, KLJ sentia a sua razão, meu parceiro. Sim, pô. E é um momento mágico, cara. Isso aí é uma coisa que jamais vai apagar, cara. É uma luta que a gente decidiu travar. Que muitos rappers daquele momento, eu acho que isso é a principal coisa. Eu acho, na verdade, que a nova geração tem que saber. Porque muitos rappers daquela geração realmente não ficaram ricos, não ficaram milionários. Mas os serviços prestados desses caras para o hip-hop e para o rap brasileiro certamente faz com que vocês hoje possam ser quem vocês são. Tá aqui ao vivo agora. É importante, cara, lembrar desses caras, caras que vieram antes, né, cara? Que lutaram antes para que esses espaços fossem abertos. Enfim, e eu só tenho a parabenizar e bater palmas para essa geração lutadora, reivindicadora, que poderia também ter feito músicas mais fáceis e ter ficado milionários, mas que pensaram num futuro, pensaram no nosso povo, pensaram em ser militantes para brigar por coisas que hoje estão mais fáceis para a gente. Então, vamos lá, gente.